Você consegue adivinhar quem é o Radiante? Um desses quatro jogadores de Valorant é o Radiante secreto. Nossas meninas de Valorant não vão ter apenas que descobrir quem é o Radiante, mas também qual é o elo de cada um dos participantes. Eu falei, eu sabia! Perguntas, desafios e muitas mentiras. Você tá metendo louco. Mentira, não é. E é sacanagem. E pra deixar as coisas um pouco mais divertidas, eu contratei um ator ou uma atriz pra dificultar a vida das nossas ProPlayers. Elas não sabem de nada. Bora pro desafio. Meu Deus. E esse é o desafio Ellenwear, adivinha o Radiante? Vem comigo. Vamos chamar os convidados e vamos começar primeiro pela Rafa. Rafa, por favor, venha. Palme palmas aqui. Eu sou a Raeli, meu nick no jogo é Citra e eu sou de mão. Perfeito, vamos pro próximo participante, por favor. Lucas, venha, Lucas. Por favor, sente-se aqui. Fique à vontade. Licença, licença aí a todos. Fique à vontade aqui. Muito obrigado a Eliawear, né, por chamar a gente aí. Eu sou o Lucas, tenho 24 anos. Meu ela é Platina 2 e meu nick é Pote de Sorvete. Por favor, Bia. Salva de palmas pra Bia, pessoal. Oi, meu nome é Bia Cris, meu nick é Bibi e eu tô Bronze 2 atualmente. Salva de palmas pro Vina. Eu sou o Vinícius, todo mundo me conhece como Vina, também é meu nick no jogo. Eu tenho 28 anos e eu sou Radiante. Tá, tá perfeito. E agora eu tenho uma perguntinha aqui pra cada participante. Eu quero saber o main de cada um. Por que que gosta mais de jogar? A minha main é Jet. Eu gosto de jogar de Jet porque eu sinto que eu consigo fazer uma diferença no jogo e eu não dependo tanto das outras pessoas que estão jogando comigo. Forte. Confiante. Forte. Confiante demais. Atualmente eu tô jogando de Sentinela, de Killjoy e Sage. Mas mais de Killjoy. Como eu era ferrinho, todo mundo me xingava quando eu pegava Jet, eu só comecei a jogar de Sage. E hoje em dia eu jogo mais de Killjoy. Gosto de jogar de Blitzinho, Sky, um sovinha. Sport. Perfeito. Perfeito. Pode ser sorvete, né, rapaziada? Pode ser sorvete de Blitz. Meu main é o homem e eu comecei a jogar de Smoke porque nas rankings geralmente ninguém escolhe Smoke. E aí hoje em dia eu sou meio Smoke mesmo. Eu chego, eu instalo com Smoke e é isso. Eu queria saber de vocês, meninas, quem vocês acham que já é o Radiante ou em ordem? Porque vocês têm que também adivinhar os outros elos. Você vem pra cá. E se ele estiver metendo louco? Você fica aqui. Ele não tá metendo louco. Ele claramente tá metendo louco. Eu tô achando que a Bibi, ela tá metendo louco, ela não é bronze, ela deve ser mais. Eu senti que a Bia é ascendente, tá? Senti. Ascendente 2. Será? Será. Então ela tá acima da Rafa. Então troca a Bia com a Rafa e acho que ficou assim. Pode só ver se tá pra merda aqui, né? Ele nem... Ai, meu Deus, que difícil. Eu queria mostrar minha anotação também do que eu achei, o que elas iam colocar, ó. Mostrar aqui pra vocês. É o que eu esperava, né? E agora eu queria, Rafa, que você desse uma palhinha pra gente. Como que você monta, né, com o seu kitzinho? Como é que você deixa posicionado o mouse, o teclado? Qual é a sua postura, né? Preciso disso aqui mais pra frente. A senhorita quer ajuda. Mais pra frente aqui. Qual que é o tamanho do mousepad que você usa, Rafa? Minha mesa inteira é o da Liquid. Aqui tô jogando. E você joga assim? Assim. Qual a sua sensibilidade? 1601. É, tipo a minha. Tá bom. Tá. E agora, Bia, por favor. Já passa a sensibilidade. É 160023. Qual o tamanho do seu mousepad? É, tipo metade desse, assim. Tá. Eu acho que ela não é o alto, senão ela ia dar uma investida no mousepad. Perfeito. Então, eu acho que vocês estão todas erradas e vamos pra terceira participante aqui. Deixa eu averiguar. Chega muito perto. Não, deixa eu ver aqui na moral. É, pode ver de longe. Ela é justa? Ah, essa mesa não é... A gente tá aqui não, né? Não? Não, tranquilo. Tá. Encaixou. Eita, porra! É radiante. Guys, é radiante. Irmão, você tá metendo louco. Para. Vina! Para. Gente, não é pra eu perguntar ainda. Tá metendo louco, tá metendo louco. Ô, Vina, como que você fez esse ferimento na sua mão? Jogando bola. Jogando bola? Não é radiante. Não é radiante. Não. Então, gente, eu me feri, né? Porque não é que eu jogo bola, né? Eu fui brincar, aí brinquei legal, né? Mostra pra elas, pelo menos, o antebraço, a mão, sei lá, como é que você coloca o mouse aí. A mão na mouse. Como é que você joga? Mostra a postura como se estivesse no jogo. Tô aqui. Ele tá gabaritando, mas tá muito bom pra ser verdade. Ele tá, é... Como assim? Tá demais, pra ser verdade. Tá demais. Pote de sorvete, por gentileza. Eu tenho astigmatismo, né? Então, difícil enxergar um pouco. Eu também. Eita. Desculpa, ele é um air. Ele é o radiante. Ele é o radiante. Mano. Ele é o radiante. E ele também tem que ir com o nome dele nesse pote de sorvete. Não, foi com muita resposta essa pegada aí. Pote de sorvete. Pote de sorvete. Não, o seu nome não é pote de sorvete. Meteu louco no nome. Não, não, meu irmão. É pote de sorvete. Ele é o radiante. Você é o Uta de sova. Eu o Uta de sova. Quantas Uta você tem que acertar pra matar o cara? Eu tenho que acertar uma, né? Eu sou um insano. Meteu louco. Meteu louco. Meteu louco. Meu Deus! Ele é o radiante. Não, ele não é o radiante. Ele nem joga o valorante, então. Fiquei sabendo aqui, pessoal, que teremos aqui uma intervenção aqui. Parece que tem um pause tático aqui do palestra. Meninas, eu acho que o pessoal que tá aí tá tentando baitar um pouco o padrão aí, tá tentando enganar vocês. Tava pensando de perguntar meio que qual que é o timing do fade das smokes de cada controlador. Nossa. Nossa, essa é difícil. Quem sabe isso, mano? Principalmente se a pessoa falar que ele for, tipo, se ele for, tipo, um controlador, acho que fica fácil, né? Acho que se a gente conseguir tentar ser um pouco específico sobre timing de skills de algum agente, assim, que o cara for especialista, eu acho que ele tem que saber. Acho que essa é uma boa. E o do pote de sorvete, a Daki já zerou ele já, porque aí a gente descobriu que ele não é. Não, o pote de sorvete é radiante, eu tô falando que o pote de sorvete é radiante. Não é, não é, velho. Porque ele não sabe nem quantos tics que mata o sova, velho. Ele meteu o louco, monstro. Ele tá metendo o louco. Palestra, o pote de sorvete falou que jogava de sova, perguntei pra ele com quantas úteis ele mata o cara, ele falou com uma, irmão. Porque ele é muito bom. Ele meteu o louco. Meteu o louco, né? É, meteu o louco, meteu o louco. Acho que depois dessas conversas a gente vai conseguir enxergar alguma coisa, a gente só precisa ir com calma pra gente realmente não cair nesse bait. Foca aí no jogo, não caiam nas armadilhas e vai dar tudo certo aí. Mantenha a mental aí, mantenha o psicológico. Bora. E agora, e esse é o desafio de Gameplay Alienware! Agora o desafio da vez vai ser cada um fazer uma play, aleatória aqui mesmo. E aí eu vou deixar elas fazerem uma perguntinha também depois, mas isso é pra depois. Então é exatamente isso, a gente faz isso aqui quando entra. A gente dasha, a gente olha pros dois anos pra ver se tem alguém, e joga uma segunda smoke pra ganhar um segundo. Pote de sorvete, venha. Opa, é uma honra estar aqui, graças da Alienware. Sabe, Alienware, melhor marca de monitor, tá? Muito obrigado, Alienware. Bastardinha, você não queria dar uma olhada? Vem ver o pote de sorvete aqui. Georgina, por favor. Faz então uma bangue. Faz uma bangue que você sabe. Faz uma pop, vem bem aqui na garagem, faz uma pop na garagem e abre. Uma popinha aqui? É, bem aí, isso, pop e abre. Olha. Tá, não foi ruim. Tá, e se você quiser fazer um make-sake da garagem pra ver, onde você molotová, primeiro? Molotová? Minha, nossa. Assim, eu sou péssimo com isso aqui. Então, geralmente, eu jogo ali que não tem erro, né? Faz sentido. Vai andando pro bomber, mirando pixel a pixel. Não, 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 aqui acabou. Vai. Não tem mirando pixel a pixel, não. É pra avaliar a play. Ele sabe popar, tipo assim, não sei. Não sei, não dá pra saber, tipo, é só uma pop, tipo. Bia, por favor, sente-se. Então, Izzy Bezerra, dá uma olhadinha aqui. Setup da B. Bia, vamos lá. Torretinha padrão. É padrão. Qual que é a padrão, guys? É a da... Aquela da base. É a da base. De cima do muro? É. Alarmou bom mesmo. Ó, ó, eu tenho... Tá, não, tá, sóbio. Pixel de Tik Tok. Tá. Tem mesmo, Izzy Bezerra? Tem. É o mesmo. Oxi. Ah, não, não. Eu não sei qual é, entendi. Existe mesmo esse pixel? Existe, fica ali em cima. Deixa eu ver. Fica em cima do negócio. É, é que eu tenho que ficar bem aqui. Tudo bem, eu te entendi. Tá bom, e a outra? Entendi, entendi. Eu tô ligada, eu tô ligada. Tudo bem. Calma, gente, a Cris... Ah, não. Ai, toma. Eu queria, eu vou fazer essa, né? A maçã. E a outra? Não. É aí, a outra? Roubada. Caraca. Tipo assim... Ela não é bronze. Ela não é bronze. Eu vi no Tik Tok esse daqui. Ai, eu vi no Tik Tok. Rafa, por gentileza, venha. Fique à vontade. A Georgina, por favor, controladora, papo de controladora. Faz um one way lá na A. One way na A. A padrão. A padrão, hein. A padrão? Faz a padrão. Eu tô vendo ela andando, calma. Para de analisar ela andando. Não fala isso pra ela. Posso te garantir que o relógio dela tá pitando. Ó aqui o batimento. Vamos ver, conferir agora. Dá pra saber, ó. 140? É, ela tá um pouco nervosa. Vai morrer? Meu Deus. Faz a noia do mercado agora. Lá da porta do mercado. Pode ser aqui também. Pode ser essa noia aqui também. Nessa porta aqui. É. Acredita que eu nunca fiz uma noia aqui. Opa. Vamos lá. A padrão vai fora. Não ficou uma noia. Tá, foi uma noia um gigante, assim. Mas deu pra ver que ela tem noção, assim, de fazer um noia. Ah, aqui, ó. Aí, tá. Tá, acertou no noia. Tá, não, não parece meter o louco, não. Eu falei que ela era... Ela falou que era... De amor de mão. Tá. Eu achei que ela era... Não, eu acho que ela deve ser... Platina. Ela, eu vou falar um negócio, ela é muito sopa, por isso que ela falou pra mim no privado. Me chama, me chama. Aí eu fiquei... Vina, por gentileza, venha, Vina. Vem, Daique, vem. Tá nas suas mãos, tá? Vamos ver se você tem o poder mesmo da visualização. Guys. Olha o jeito que ele segura no mauzinho. Peraí, gente, ó, pinou. Deu uma sentida aqui. Guys. Ele pinou o boneco parado na frente dele, galera. Eu falei, eu sabia, mano. Ou ele também tá no louco, por propósito, mas eu... Ele também tá no louco. Não, ele tentou matar. Ele tentou dar uns quatro tiros na cabeça, pelo menos, guys. Tô falando que ele é ferro dois, mano. Eu juro pra vocês que pegou aqui. Pegou aqui, senão... Tá difícil. Eu fui beitada, mano. Porque ele tá com a mão machucada. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu ia falar... Eu posso descrever o entry que eu ia fazer e alguém faz. Pode. Dá aqui, bastardo, aqui, ó. Jete. Abriu, abriu no arco. Aí, smokeou o gerador. Eu smokearia o gerador ali. Isso. Aí, deu dash pra smoke. Aí, quando você der dash, olhou pros dois lados pra dar a informação pro time. E aí, smokeou de novo pra ganhar tempo. É isso que eu faria. Foi isso que a CRN fez com a gente e deixou a gente no xereca. É mesmo? Teve essa play aí mesmo? Esse é o meu entry padrão. E agora, pro último desafio, vocês vão fazer uma última pergunta pra cada um dos participantes. Mas é só uma. Então, eu quero que vocês conversem entre vocês e bolem esse plano. Então, rapaziada, chegaram aqui a um consenso. As meninas vão fazer a seguinte pergunta. Qual a nota de corte do radiante? Boa pergunta. Por sinal, muito boa. E, Dayke, por favor, qual que é a nota de corte? 340pdl. E eu gostaria que, meninas, por gentileza, Bizerra, façam a pergunta que vocês decidiram. Qual que é a pontuação de corte pra você estar radiante? Ai, a sobrancelha. Cecília. 360. Certo. Tá. Tá certo? Não, tá errado, mas tudo bem. Você foi bem. Eu vou chutar, assim, pelas lives que eu via dos streamers gringos, eu chuto 400 pontos. Na gringa é diferente. É, na gringa é maior. É, na gringa é muito maior. No Brasil, era, na real. Ah. Não sei, gente. 100, 100, depois 150, não, 200, não sei. Não faço a mínima. Tá. Tá. Vina, você é um jogador mais experiente, radiante, qual que é a nota mínima pra ser radiante no servidor brasileiro? Se eu não me engano, são 340 pontos no servidor brasileiro. Desculpa, gente, porque eu lembro que já foi diferente e muda de servidor pra servidor, mas eu acho que no Brasil é 340, não é? Meu parceiro. Aqui eu cravei. Aqui eu cravei também. Quem coloca por aqui, ó. Radiante daqui pra lá. Rafa, minha e Lucas, eu acho que é isso. Então vai, Vina, Vinha, por gentileza. Sim, Rafa em segundo. Rafa, segundo. Isso. Bita, tá certa, Bia? Tá, tá. Isso, tá certa, Bia. Tá, agora, então platina. A Bia. Dima. Dima é discutível aqui. É, Dima. Tá bom. Rafa. Ascendente. E o radiante. Pessoal, agora vai rolar uma dança das cadeiras aqui com os participantes. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem, mas vamos lá. Dá uma rodada aí, pessoal. Isso, e roda. E roda mais uma vez aqui. Vamos fazer... Eita, que tá tendo um acidente de trânsito aqui. Beleza. Vamos sentar na ordem certa agora. Perfeito. Bom, aqui temos a ordem final. É uma vergonha! Isso aqui é uma vergonha. Eu nunca vi um time tão incompetente. Temos todos. Deixa eu ver. Vire! O quê? Eu falei! Eu sabia! Eu sabia desde o princípio, mano. Você meteu o louco. Mano, você meteu muito o louco, velho. Eu sabia! Eu cantei a bola em cinco minutos. Você viu que uma entrevista de emprego. Por que você quer essa vaga? Eu quero parecer muito que eu sou radiante. Perfeito. Eu sou muito bom em inventar besteiras. Eu acredito. Mano, você tem uma cara convincente. Ele enfia aquele óleo assim no fundo do olho e faz, tipo assim, eu vou mentir pra você. Parabéns, Vina. Mandou muito. É nóis. Pra pegar meu troféu aqui. Eu sabia! Eu sabia! Ai, que ódio! Dá pra segurar um pouquinho? Dá pra segurar um pouquinho que o braço tá precisando. Opa. Vamos fazer isso aqui acontecer. É que o troféu é pesado. Aí não dá pra pegar com isso daqui, né? Então, aqui, ó. E aí, gente? Eu sou ator e comediante de stand-up. Essa é minha. Eu já tava pensando, porra. Mas aí vocês foram muito a mais com a gente, porra. Não, não, não. Eu apelei, eu apelei também. Vocês falaram a resposta pra ele? Sim. Ah, porra. Ah, não. Não, não. Aí é sacanagem. Não, sacanagem, não. Ela é justa? Ah, essa mesa não é... A mesa daqui não, né? E se você puder, você pode perguntar, a mesa é justa? Eita, porra. É aí mais perto da tela, tá? Enfia a cara mesmo. Enfia a cara na tela mesmo. Qual que é a nota mínima pra ser adiante do servidor brasileiro? A resposta é... Eu sou ouro, mas na verdade sou bem prata, mas já fui ouro. Eu falei, Gays, a Bira, mano. Ele pinou o boneco parado, Gays. Eu falei, mano. Mike, eu juro pra você que eu nunca pinei tão mal, tão feio na minha vida. Eu tava assim, eu preciso sair disso. Aí eu, ai, 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 ui? Rafa, qual é o elo, por gentileza? Platinão. E você? Platina. E você? Ascendente. Eu sabia! Eu competi já, eu era o Lux, L-O-C-K-S. Tá de sacanagem. Eu tenho perfil no VLR.gg. Eu avisei. Nós avisou. Nós avisou. Eu avisei, você joga de Killjoy, né? Killjoy, Cypher, só os nerdolinha. Até isso eu falei que era mentira. Mano, eu acertei tudo, eu sou sinistra. E eu queria agradecer especialmente, Alienware, muito obrigado. Salve de palmas pra Alienware, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por trazer esse conteúdo incrível aqui pra vocês. Grande abraço e até a próxima. É nóis. Tchau. Melhor máquina.